A proteção da saúde e do bem-estar das crianças é o objetivo de uma nova lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A norma proíbe o consumo de cigarros e derivados do tabaco nos playgrounds, espaços ao ar livre destinados à recriação infantil. A regra é válida para todo o Estado e prevê multa de 840 reais para quem insistir em fumar nesses espaços. Legenda por Sônia Ruberti